Saúde indígena. Que já passou pelo Amazonas, pelo Amapá e agora aqui no Pará. Acompanhe a gente nessa importante jornada. O Hospital de Campanha em Marabá, no estado do Pará, tem uma ala voltada aos indígenas com Covid-19. São dez leitos que respeitam a cultura e tradição dos povos das aldeias e da cidade. Os pacientes de áreas indígenas vão ser encaminhados pelas equipes que realizam o atendimento básico de saúde nos distritos sanitários especiais indígenas, os de CEI. O Hospital de Marabá vai receber pacientes dos de CEI, Guamá Tocantins, Caiapó do Pará e Altamira. A ala indígena foi inaugurada nesta quinta-feira, 11 de junho. É uma parceria do governo federal com o estado do Pará. A abertura das alas indígenas em hospitais das cidades garante que mais leitos vão estar disponíveis para receber indígenas com sintomas graves da Covid-19. Já foram inaugurados 53 leitos para indígenas no Amazonas e 5 no Amapá. A previsão da Secretaria Especial de Saúde Indígena é inaugurar mais alas nesta semana no estado do Pará. A previsão da Secretaria Especial de Saúde Indígena é inaugurada nesta semana no estado do Pará. A previsão da Secretaria Especial de Saúde Indígena é inaugurada nesta semana no estado do Pará. A previsão da Secretaria Especial de Saúde Indígena é inaugurada nesta semana no estado do Pará. Obrigado.